Falaram tanto de mim Nunca pensei em magoar seu coração Infelizmente a menina me esqueceu Se eu soubesse quem é esse engraçadinho Que não trabalha vive a troca de recados Queria dar-lhe uma missão para aprender Não implicar com os casais de namorados Em qualquer canto deste mundo onde ela esteja Se alguém a ver dê a ela este recado Sou inocente e sempre amei e ainda amo E aqui vive um coração amargurado Se eu soubesse quem é esse engraçadinho Que não trabalha vive a troca de recados Queria dar-lhe uma missão para aprender Não implicar com os casais de namorados Eu soubesse quem é esse engraçadinho Eu soubesse quem é esse engraçadinho